A maioria dos usuários reclamam que nos últimos dias não está sendo possível realizar a transferência de veículos Também não está sendo possível quitar débitos de veículos que foram apreendidos Quem procura os serviços do Detran avalia os transtornos enfrentados diariamente Eu sempre transfiro o carro aqui, nunca chego aqui para estar no ar E aqui no caso eu estou transferindo um carro que é do Maranhão Sempre eles alegam que está fora do ar Essa aqui é a terceira vez que eu venho e não faço serviço nenhum Você gasta o dinheiro, perde tempo e não resolve nada Sente na pele como é que é aqui, tudo a gente depende de fila, às vezes de algumas coisas que é enrolação E a gente fica esperando um bom tempo, às vezes coisa que poderia ser mais ágil E não tem um respaldo sem falar na questão do sistema Que às vezes cai, tem problema, mas sempre foi assim, não sei até quanto que vai ser A agência de tecnologia da informação responsável pelo sistema operacional do Detran Informou que o problema foi gerado devido ao desligamento de um servidor que armazena os dados do órgão Os serviços relacionados à carteira nacional de habilitação não foram afetados A situação é avaliada pelo gerente de tecnologia informática do Detran Nós tivemos um problema, tinha uma pane muito séria de energia Onde um dos servidores principais do Detran queimou E diversos dos 11 discos, alguns queimaram Mas nós já conseguimos recuperar isso e colocamos isso e os serviços todos em um outro servidor Existem algumas demandas que algumas pessoas estão tendo dificuldade Tipo agendamento, porque entra no site do Detran E o site a pessoa está salva em cache Então para isso basta lidar contra o F5 que vai atualizar esse cache E ele conseguirá fazer o serviço dele agendamento normal Nesse momento o Detran está finalizando um sistema novo de Renavan Que é o sistema de veículo Que deverá entrar no ar já no começo de dezembro Que na realidade é assim, na segunda e quinzena de dezembro é a previsão E nós vamos resolver A maioria das pendências que se tem hoje Vai estar resolvida a partir do momento que esse sistema entrar no ar Tiado Obrigado.